Olá, o repórter justiça desta semana fala sobre o comportamento no trabalho. Qual é a conduta do brasileiro no exercício da atividade profissional? Muitas empresas monitoram as atitudes dos funcionários na internet, nos telefonemas, mas existe um limite razoável entre o poder diretivo e a invasão de privacidade? Pode parecer brincadeira, mas existem empresários que extrapolam esse controle e chegam a instalar câmeras nos banheiros das empresas. Por mais horas que você passe no serviço e por mais tempo que você tenha de empresa e que esteja assim completamente à vontade, não se iluda. O ambiente de trabalho não é a sua casa. Alguns hábitos que você faz em casa você deve fazer, algumas manias, eu acho assim. Como o quê? É o modo de sentar, o modo de se expressar com seus colegas de serviço, a altura da voz, essas coisas assim. Comportamentos podem ser condenáveis no ambiente de trabalho. Podem até influenciar em uma ascensão profissional que você tenha almejado. Então preste atenção às dicas de alguém que entende muito de recursos humanos. Se ele trabalha num chão de fábrica, ele vai se vestir de um jeito. Se ele trabalha dentro de um escritório mais formal, ele vai ter uma outra linha de vestuário. Mas o que define em termos de postura, de comportamento? Uma pessoa que sabe atender o telefone, que não usa o telefone para fins particulares, que não anda olhando a internet para fins particulares também. O relacionamento com os colegas, a situação da fofoca é um item que realmente atrapalha e não é uma postura adequada. Existe uma prova clara de que o ambiente de trabalho não é tão livre como parece à medida que nos habituamos. Toda empresa tem regras, até rígidas, pensadas pela chefia para ser obedecidas pelos funcionários. Nós elaboramos um manual de diretrizes internas do escritório. Os homens em geral de terno e gravata, as mulheres evitar decote, evitar saia curta, maquiagem adequada para o ambiente. E nós temos um cuidado especial quando tem clientes aqui dentro do escritório, tentar não falar muito alto, usar mais os ramais. A Consolidação das Leis do Trabalho, ou CLT, surgiu em 1943 exatamente para regulamentar as relações individuais e coletivas de trabalho. Um dos artigos da lei fala sobre o poder diretivo do empregador. A lei o autoriza a monitorar as atividades do empregado com o fim de acompanhar o trabalho, seja na circulação dos colaboradores dentro da empresa, na execução das atividades e até no uso de equipamentos, telefones e e-mails corporativos. Se o empregado utiliza o e-mail corporativo, que é o empresarial, o empregador tem o controle de acessar os e-mails e esse acesso aos e-mails não se configura a violação e intimidade, porque o e-mail institucional está vinculado à imagem da empresa que deve ser preservada. O empregado deve ter ciência de que se quiser passar algum e-mail que tem um conteúdo pejorativo à própria empresa, que a gente nunca vai saber, mas ele deve usar um e-mail pessoal, que se violado, aí sim seria extrapolamento de conduta do empregador e violação à intimidade do empregado. Mas os e-mails corporativos, celulares corporativos, enfim, qualquer objeto que o empregador forneça ao empregado para o exercício de suas atividades contratuais, podem ser efetivamente fiscalizados pelo empregador. E para que o chefe não erre na mão ao fiscalizar os subordinados, fica a dica, o monitoramento deve ser às claras. O funcionário, o colaborador, ele tem que ter ciência que essas regras acontecem na empresa, uma comunicação muito clara de quais são os processos que acontecem. E tem empresas que estão indo muito mais além, tem empresas que estão em câmeras, em locais bem específicos e com pessoas que ficam 24 horas monitorando. E dependendo do comportamento, são chamadas e recebem orientações. Mas antes foi feito todo um trabalho de comunicação interna, de conscientização, com o objetivo não de punir. A ideia da empresa não é punir. A ideia é alinhar comportamento e melhorar cada vez mais os resultados da sua instituição. Alguns casos de abuso de patrões no monitoramento dos funcionários acabam chegando ao judiciário. Tem empregador que entende que poderia haver casos em que o empregado pode furtar algum objeto, patrimônio da empresa e instala câmeras no banheiro. E nesses casos o poder judiciário é tranquilo em dizer que a indenização por dano moral é devida. Porque viola, constrange o empregado e viola os direitos íntimos do empregado. A maturidade institucional de algumas empresas também as levam a uma política de maior liberalidade em relação ao controle do que acontece durante a execução do serviço. Cada um tem que ser bastante responsável pelo que faz aqui dentro, inclusive gerenciamento do seu próprio tempo. As redes sociais são abertas, o Facebook é aberto, a gente tem página no Facebook. O Skype também é amplamente utilizado aqui dentro do escritório mesmo. E com clientes de fora, então não existe uma política rigorosa com redes sociais, mas existe sim um rigorismo com questão de gerenciamento de tempo e prazo aqui dentro. O assessor de comunicação Kleber da Silva foi vítima de um trabalho desenvolvido nas redes sociais pelo sindicato em que atuava. Foi demitido depois de fazer um serviço pela internet, que segundo ele, foi autorizado pelo presidente do sindicato. Eu fiz isso durante seis meses até que uma pessoa, um diretor da entidade, uma outra pessoa, chegou e me questionou por que eu estava fazendo aquelas atualizações. Eu falei que estava fazendo porque o presidente da entidade me pediu. Depois o pessoal me bloqueou porque a pessoa que se dizia responsável pelas informações postadas ali na estrutura do Facebook, disse que ele era o responsável e que eu não tinha autorização, nem autoridade para fazer. O meu principal desafio com relação à questão do assédio moral nessa ação foi o fato de ser a utilização de uma rede social. Como é que se comprova isso? A minha sorte é que eu já tinha sido instruído, digamos, por um advogado para fazer o quê? Fazer as capturas de telas, juntar os e-mails que eu tinha feito contato com o pessoal da internet, que liberava e controlava o sinal de internet para os funcionários, e também as próprias trocas de informações que eu tive com esse diretor e com o próprio presidente da entidade, onde ele fez todas essas colocações e depois veio a retaliação. Os comportamentos inadequados no ambiente de trabalho é o que você vai ver no próximo bloco. Eu volto já. Você vai ver agora que ao fazer uma entrevista de emprego existe um comportamento que pode tirar você da disputa por uma vaga. E dentro desta empresa, você sabe como não deve se vestir ou o que não deve falar? Saiba agora quais são os comportamentos considerados inadequados no ambiente de trabalho. Vestir-se de forma adequada para uma entrevista de emprego pode ser o primeiro passo para você conquistar a vaga que é o alvo do seu desejo. Primeira dica, seja discreto nas roupas que usa. Esses dias mesmo eu vi uma pessoa, veio inclusive para a entrevista com um blazer de brilho e um vestido de renda. Ela estava linda, não para uma entrevista e não para um ambiente de trabalho. Ela estava bonita para ir para uma balada, para uma festa, o vestido era curto, o blazer tinha brilho demais. Então, assim, o que é um erro para a mulher no ambiente de trabalho? Uma maquiagem exagerada, um decote grande, uma saia curta, uma barriga de fora. Um salto muito alto que causa desconforto e a mobilidade fica difícil no ambiente de trabalho. Uma unha muito espalhafatosa. A pessoa nunca erra num terninho, que é bem tradicional. Então, assim, um blazer, uma calça social, se usar uma calça jeans, não usar uma calça jeans rasgada. Usar uma calça jeans mais arrumada e contrabalanceia aí com um blazer junto com a calça jeans, um salto mais adequado, tênis jamais, rasteirinha jamais. Tudo bem, resolvida a questão da roupa, é preciso se preparar para mostrar o que você tem de melhor. Os especialistas garantem, não adianta montar uma farsa, uma imagem falsa de você mesmo. O que se tem a fazer é destacar os pontos positivos na sua carreira profissional. Durante muito tempo criou-se rótulos. Vá numa entrevista e se comporte dessa forma. O pior é que quando começam os primeiros dias de trabalho, a máscara cai. Eu acredito que o mais orientado é seja você. Seja você, seja, demonstre, conheça os seus pontos positivos e busque demonstrá-los numa entrevista de emprego. Seja, lógico, tenha cuidado. Tenha cuidado que fala, não vai perguntar qual o seu maior defeito. Ah, eu sou preguiçoso. Se você contar e for realmente verdadeiro numa entrevista, você está colocando em risco. Mas busque os seus pontos positivos, conheça, trace o seu histórico antes de sair para uma entrevista. O que eu já fiz? Buscando até uma técnica do CAR. Contexto, ação e resultado. O que eu fiz? Que situação que eu vivi? Que ação que eu tomei? Que resultado que eu tive? Começa a fazer um histórico. Tenha em mente quais foram as empresas que você passou. Tenha um olhar positivo sobre a tua biografia. Se você se preparar dessa forma, você vai ter um bom desempenho numa entrevista. Sem precisar ficar decorando, né? Ou criando, aí sim, um personagem apenas para passar no processo. E aí, na prática, não vai ser assim. Se tudo der certo e você conseguir um emprego, vai chegar o momento de começar a construir uma imagem positiva dentro da empresa. Só tem um detalhe, não existem fórmulas prontas, mas existem sim comportamentos que podem ser decisivos na sua ascensão profissional. Entender quais são os estatutos e o regimento interno. Como é que as coisas funcionam? Como é que as pessoas se comportam? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? O que é levado em consideração? Principalmente, enquanto profissional, eu preciso definir que tipo de profissional eu quero ser. Então, eu posso fazer as coisas de uma forma mediana, fazer o meu trabalho, apenas o que eu fui chamado e ok. Não está errado. Agora, se eu sou um profissional que eu viso crescer, eu tenho como objetivo alavancar a minha carreira, Então, quanto mais eu me adequo à realidade da minha empresa, aos objetivos dela, mais eu tenho a possibilidade de crescimento. Mônica, que é consultora em comércio exterior, lida o tempo todo com autoridades e passa muito tempo em ambientes formais. Existe uma necessidade muito grande de você se vestir de forma adequada, sem decotes, por exemplo, para as mulheres saias curtas, excesso de maquiagem, acessórios. Essas coisas todas têm que ser cuidadas um pouquinho na hora de se apresentar nessas empresas, nos órgãos governamentais. Quem lida diariamente com a comunicação institucional, seja vendendo a imagem de uma empresa para fora e também mantendo um diálogo claro com os funcionários, diz que o que incomoda são os resultados dos ruídos na comunicação, ou seja, a informação que chega errada para o funcionário, que acaba difundindo algo que, às vezes, nem tem fundamento. Para Lucimara, aí está um péssimo comportamento no trabalho. Ruídos de comunicação, com certeza, murmurinhos, né, a famosa rádio corredor, eu acho que, principalmente, porque desfoca muito, eu acho que acaba atrapalhando um pouco a cultura organizacional. O mais legal é o trabalho em equipe, né, esse espírito de trabalho em equipe. Eu acho que ele é fundamental e, com certeza, é a chave para o sucesso de todos, porque eu acredito nesse trabalho de um ajudar o outro e todos em prol da instituição. Gerente de treinamento, Isabel sabe que a empresa também precisa ter regras claras para manter o ambiente de relacionamentos estável e com foco no sucesso. Que as pessoas sintam que elas ali estão juntas trabalhando numa equipe, incentivando o trabalho colaborativo. Hoje em dia se fala tanto em trabalho colaborativo, em trabalho de rede, né, não num trabalho isolado. Essas são as grandes questões que tornam realmente os ambientes mais saudáveis, mais agradáveis e, por fim, mais produtivos, que é o que também conta, né. O ambiente saudável, às vezes, pode ser um desafio para quem trabalha em uma empresa, tenha ela poucos ou muitos funcionários. A questão é, sempre vai existir alguém que está perto o suficiente, mas você não consegue se relacionar, porque simplesmente não gosta do comportamento dessa pessoa. Em qualquer local, seja ambiente de trabalho, seja um curso, seja vida pessoal, a gente sempre vai ter, encontrar pessoas que a gente, digamos, o santo não bateu, né. As pessoas são diferentes, a gente se aproxima por afinidades, temos alguma coisa em comum que nos aproxima. Eu costumo dizer que nós não precisamos amar todo mundo, mas a gente precisa respeitar, né, é o mínimo. Afaste-se das provocações. Vale lembrar que brigar no ambiente de trabalho é motivo suficiente para demissão por justa causa. Está no capítulo 5 da CLT, artigo 482. A rescisão do contrato pode ocorrer por causa de ato lesivo da honra ou da boa fama, praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de ilegítima defesa, própria ou de outra pessoa. É, só que com a Heloísa não tem esse estresse. Primeiro porque ela trabalha sozinha na sala. Mas mesmo assim, não se isola, procura interagir com os colegas. O segredo, segundo ela, é mesmo ficar de bem com a vida. Estou sempre de bem com a vida. Sempre procuro tratar bem todos, ajudar, né, ajudar a compartilhar o serviço dos outros setores. Não tem muito mistério, não. Em instantes, as empresas que são quase um paraíso para o trabalhador. Não saia daí, eu te mostro daqui a pouco. Funcionário de bermuda, jogando videogame durante o expediente e descansando em uma sala de relaxamento quando deveria estar trabalhando. Tudo isso faz parte da política de empresas que investem para ter uma mão de obra feliz. Essas organizações trabalham com prazos apertados, têm a criatividade como matéria-prima. Mas sabem que gente não é máquina e que precisa relaxar de vez em quando para produzir melhor. Os funcionários agradecem e se comportam direitinho. Olha só! No escritório, mas de bermuda. Aqui pode. E que tal jogar videogame no horário de expediente? É válvula de escape para o estresse. A área profissional deles é pulsante. Depende de muitas ideias. E para ativar a criatividade, a chefia determina que eles se divirtam online de uma a três vezes por dia. Quem não ia querer trabalhar num lugar desses, hein? Uma agência de publicidade, ela é basicamente, tem uma frase que diz que ela é uma casa cheia de gente talentosa dentro. E é realmente isso. Quer dizer, o nosso principal insumo são as pessoas, é a cabeça, é a criatividade das pessoas. E você não tem como a criatividade aflorar em um ambiente que não permita isso. Criatividade é meio como barba. Só acontece se você deixar ela crescer. Se você ficar podando, cortando, colocando muitas regras, impondo muitas restrições, você está impondo restrições a que a criatividade flua, apareça. Então, para a gente é muito importante ter um ambiente de trabalho positivo, bem-humorado, livre, obviamente com algum controle, mas o mais livre possível para que a criatividade flua e apareça sem amarras. Eu acho que faz melhorar o nosso rendimento. Todo dia, no almoço, a gente já joga e é um jeito que a gente tem de se divertir mesmo, de esquecer um pouco tudo. Todo mundo para, vai jogar e 20 minutos, meia horinha e depois já volta para o trabalho. A agência também tem horários de trabalho flexíveis. Até mesmo porque nos dias em que muitos projetos precisam ser entregues, essa rapaziada aí nem tem hora para chegar em casa. E aí sabe como é, né? Quando precisa, o chefe é compreensivo. Então, todo mundo sempre leva o banco de horas numa boa. Tem mais a correria dos prazos, de óbvio ser rápido, para agora. Mas, no final, tudo dá certo sempre. Então, a gente já está meio que acostumado com essa pressão e até gosta de fazer as coisas rápido, porque você acaba fazendo tudo muito rápido e bem feito até, com costume. Em ambientes descolados como este, a formalidade, na maioria das vezes, é deixada de lado. A rotina de trabalho é alterada não só pelos jogos eletrônicos, mas também pela reflexão do que eles são capazes de fazer. Os funcionários aqui já se acostumaram a mostrar o quanto podem ser criativos. Toda terça-feira, uma pessoa da agência fica responsável por fazer uma apresentação. Então, ela vai pesquisar qualquer tema. Não precisa ser ligado à publicidade, não precisa ser sequer ligado à comunicação. Faz um tema e apresenta coisas, novidades sobre este tema. Então, a gente já teve, desde grafite, durante essa apresentação foi feito um quadro que está aqui na nossa parede, grafitado. A gente já teve oficina de origami, a gente já teve vários temas sendo discutidos, mostrados. E isso é uma das coisas que faz a gente pensar diferente, pensar fora da caixa, descobrir novidades, coisas interessantes, e que em algum momento a gente vai aplicar na nossa profissão. No meio desse turbilhão de liberalidade, olha o sinal amarelo. Não se descuide e não esqueça, a agência onde se trabalha de bermuda e se joga videogames ainda é uma empresa. Por isso, principalmente para as mulheres, hein? É melhor não exagerar. Pode ir de bermuda? Pode. Mas se falar que pode ir de bermuda, para alguns pode colocar assim, para a mulher, ah, então eu vou de shortinho. E aí o shortinho fica sendo bermuda e daí eu acho que tem que ter o bom senso. E se você não trabalha em uma agência de publicidade, mas em um ambiente muito formal, lá vão as dicas da consultora em etiqueta no ambiente profissional. Para o homem, jamais barba por fazer, o cabelo por cortar, aquela calça também rasgada, jeans, sabe? Mas assim, uma camisa muito jogada, cheia de bolinha, sem passar. Então eu acho que isso não. Piercing, tatuagens nos braços e um cabelão moderno, desses assim meio despenteados, é assim que o vendedor Lucas Teixeira se apresenta para os clientes desta livraria em Brasília. Ele trabalha há um ano e seis meses no local e não esperava que seria tão bem aceito na entrevista de emprego. Vi que era uma livraria de renome já, então eu fiquei preocupado. Na época eu, nossa, vou ter que tirar a barba, tirar largador, piercing, chegar lá de cara limpa. E a minha colega falou, não, isso é tranquilo, meu amigo trabalha lá e lá é bem tranquilo. Não, beleza, vim do jeito que eu sou. Cheguei aqui, fiquei muito surpreso, assim, de ver que minha gerente, por exemplo, tinha piercing, tinha tatuagem. Então já me senti mais à vontade, eles falaram, ó, não preciso se preocupar, você só não pode chegar aqui igual um maluco. Mas fora isso, é tranquilo, o cabelo bem cortadinho, está arrumado, a roupa não precisa ser das mais elegantes, assim, para trabalhar, você não vai ter um uniforme, mas não pode exagerar. Responsável por contratar os funcionários de uma livraria, a analista de equipe Gardênia Marinho diz que a empresa valoriza a atitude e a personalidade do colaborador. E dá certo, acaba se tornando uma boa estratégia no relacionamento com os clientes. Ter perfis diferentes de colaboradores significa ampliar as opções de produtos que são oferecidos. O nosso colaborador do ponto de venda, ele incentiva bastante, ele determina muito o que a gente vende, porque ele é quem está em contato com o cliente. Então a gente tem um departamento de compra central, mas o cara que está aqui na loja atendendo, ele também consegue determinar o nosso mix de produtos, ele também consegue influenciar nisso. E não é que o Lucas diz que a aparência dele até ajuda a direcionar a clientela? O cliente chega para mim, olha e fala, pô, você parece que entende de música. Então meio que já está na cara, assim, ele já fica mais à vontade para perguntar, para pedir uma indicação. Acho que ele confia um pouco mais. Assim como ele chega em literatura ali, o pessoal já é mais arrumadinho. Eu acho que isso acaba meio que fazendo o cliente ver o perfil do vendedor, ver o que ele gosta e confiar nele. Mas é preciso também estar preparado para reações, digamos, adversas. A própria analista de equipe que usava um piercing quando começou a trabalhar na loja, passou por uma dessas experiências inusitadas. Ela não conseguia parar de olhar para a minha boca, ela não falava comigo, ela olhava para o meu lábio e ela ficou extremamente impressionada. Ela não esperava que uma pessoa com aquele perfil fosse atender ela, assim. Então foi engraçado, assim. Ela mesma deu gargalhada no final do atendimento e comentou. Ela falou, nossa, mas eu nunca vi ninguém com um piercing igual ao seu. Na verdade, eu estou impressionada de você me atender, assim. Foi muito engraçado até. E se você acha que o respeito à identidade do trabalhador já é uma grande conquista na hora de se conseguir um emprego, imagina só ter também no local de trabalho uma sala exclusiva para descanso, para recarregar as baterias. Tem puf, tem computador, onde eles podem gastar o tempo livre deles da forma que eles acharem melhor, até mesmo para recarregar a bateria, para voltar para o atendimento. A gente passa bastante tempo em pé, né? Então, lá é um horário de descansar mesmo, dormir. Tem outros que tiram uma horinha lá para bater papo, então é bem bacana. E o Repórter Justiça termina aqui. Você pode participar do programa e enviar a sua sugestão. Escreva para a gente. O nosso e-mail é repórter.justiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br Semana que vem eu volto com mais um tema do seu interesse. Até lá! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.